Agora tem um detalhe, quando eu subir a esquerda, eu vou passar a mão na direita para ela subir, então exemplo, subi, atravessei, ó, fiz assim, aqui eu vou também tocar, muito bem, ó, sobe a direita, ela toca na esquerda, ó, é aqui, ó, e aqui a mesma coisa, isso, muito bem. E agora vamos fazer o primeiro movimento de Tai Chi que é o In Show, tá? O que que vai ser? Lembra dos três passos para a esquerda? Lembram? Agora vocês vão ter que fazer isso, os três passos da esquerda com os movimentos de mão, e aí?